Bora galera furroseira fazer uma música aqui nova pra vocês, composição do meu parceiro Lucas Viralizado O nome da música é Já Estou Sabendo, bora meu parceiro Lucas, chama na pressão meu filho Já estou sabendo que está com outro amor, mas será que ele faz amor gostoso como eu? Isso eu duvido, se prepara você vai se arrepender, quando me ver com alguém melhor do que você Aí tu vai lembrar, o amor que a gente fez vai querer voltar, aí não vou querer voltar, é tu que vai sofrer Quando você me ver com outra beijando na boca, alguém melhor do que você Aí não vou querer voltar, é tu que vai sofrer Quando você me ver com outra beijando na boca, alguém melhor do que você Morena se prepara pra sofrer Já estou sabendo que está com outro amor, mas será que ele faz amor gostoso como eu? Isso eu duvido, se prepara você vai se arrepender, quando me ver com alguém melhor do que você Aí tu vai lembrar, o amor que a gente fez vai querer voltar, aí não vou querer voltar, é tu que vai sofrer Quando você me ver com outra beijando na boca, alguém melhor do que você Quando você me ver com outra beijando na boca, alguém melhor do que você Aí não vou querer voltar, é tu que vai sofrer Quando você me ver com outra beijando na boca, alguém melhor do que você Morena se prepara pra sofrer Música